Terça-feira é dia de futebol. Vamos discutir as atualizações esportivas e novidades do futebol. A seleção da Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0 e conquistou a Copa América pela 16ª vez no Howard Rock Stadium, em Miami. O gol decisivo foi marcado por Lautaro Martínez, o segundo tempo da prorrogação. Com isso, a Argentina se isolou como a maior campeã do torneio com 16 títulos, superando o Uruguai, que tem 15 títulos. O jogo foi marcado por confusões antes da partida, que atrasou em 1 hora e 22 minutos, devido a torcedores sem ingressos tentando invadir o estádio. O Neomécio saiu lesionado no segundo tempo e o goleiro Dibu Martínez fez defesas cruciais. O Brasil conquistou a Copa América 9 vezes, sendo o último título em 2019. A Espanha conquistou a Eurocopa 2024 ao vencer a Inglaterra por 2 a 1 na final, garantindo seu quarto título e se tornando a maior campeã da competição. A vitória encerra um jejum de 12 anos desde sua última conquista, em 2012. Inglaterra, sob o comando de Gerrit Southgate, foi vice-campeã pela segunda vez consecutiva, após também perder a final em 2021 para a Itália. Além dos quatro títulos, a Espanha tem um vice-campeonato em 1984, quando foi derrotada pela França de Platini. Com o fim da Eurocopa, Mbappé e Real Madrid iniciaram juntos sua jornada. A apresentação do craque no Santiago Bernabeu está marcada para terça-feira, hoje, com o estádio já preparado, incluindo um arco e um palco no gramado. Todos os ingressos foram vendidos para torcedores do Real Madrid. Antes da apresentação, Mbappé se encontrará com o presidente Florentino Pérez para assinar um contrato de cinco anos, válidos até junho de 2029. Ele passará por exames médicos para avaliar a necessidade de cirurgia no nariz, fraturado durante a Eurocopa. Após a apresentação, Mbappé terá um período de férias e se juntará ao elenco na segunda semana de agosto. O primeiro jogo oficial do Real Madrid será contra o Atalanta na Supercopa da Europa, em 14 de agosto, seguido pela estreia no Campeonato Espanhol contra o Mallorca, quatro dias depois. Thomas Müller anunciou sua aposentadoria da seleção alemã nesta segunda-feira. O campeão da Copa do Mundo de 2014, aos 34 anos, publicou um vídeo de despedida nas redes sociais, lembrando sua trajetória. Müller continuará sua carreira no Bayern de Munique. Müller disputou 131 jogos pela Alemanha, sendo o terceiro jogador com mais partidas pela seleção, atrás de Lutar Matthaus e Miroslav Klose. Ele marcou 45 gols e deu 41 assistências, sendo o sexto maior artilheiro da história da seleção. Em uma grande festa em São Januário, o Vasco apresentou oficialmente Felipe Coutinho para a torcida na manhã deste sábado. Com mais de 20 mil ingressos vendidos, Coutinho, acompanhado de sua família, atravessou o campo até o palco e vestiu a camisa 11. O evento teve ingressos vendidos a R$ 11,00 e contou com atrações musicais, incluindo Sérgio Lourosa, De La Cruz, MC Darlan e MC Charles. Coutinho, já registrado no beat da CBF, está apto a estrear pelo Vasco na próxima quarta-feira contra o Atlético Goianiense. É isso por hoje, pessoal. Se gostou das atualizações sobre futebol, não se esqueça que eu tenho um canal no YouTube. Passa lá, deixa aquele like e inscreva-se para não perder nenhum lance na próxima terça-feira. Passa lá, deixa aquele like e inscreva-se para não perder nenhum lance no YouTube.